O lugar certo pra você que tá construindo, mobiliando ou decorando é aqui, Interlar Interlagos. Um shopping muito gostoso, com toda variedade, pra você deixar sua casa ainda mais bonita. E aqui ainda você tem um espaço criança com monitor, onde o seu filho fica brincando, onde você tranquilamente faz as suas compras. Tem a central de cursos, onde diariamente você tem cursos aqui gratuitos de pintura, decoração, enfim. Ainda tem um espaço cultural com exposição de quadros. É um shopping perfeito, onde você vai realizar bons negócios, porque o preço tá muito legal. E você vai ver algumas promoções que a gente vai te passar agora. Então fique ligado, é Interlar Interlagos.